O Senhor me enviou para pregar a sua mensagem A mensagem que é capaz de transformar a maldade Mas às vezes tanta dor, o sofrimento e a solidão Me atinge, me abata, entristecer o coração Tantas são as criancinhas que eu vejo perecer As famílias separadas, procurando se esconder Tantas amas quanto ódio, não existe tolerância Ó Senhor, eu te suplico, seja nossa esperança Não se sinta só Sua dor é nossa dor Suas lágrimas, nossa sessão Nós estamos ao seu lado de joelhos Em oração, não se sinta só Eu não me sentirei Como é bom saber Não se sinta só Somos juntos a igreja do Senhor Repete, não se sinta só Não se sinta só Sua dor é nossa dor Não se sinta só Suas lágrimas, não se sinta só Nós estamos ao seu lado de joelhos Em oração, não se sinta só Em oração, não se sinta só Eu não me sentirei Como é bom saber Não se sinta só Somos juntos a igreja do Senhor Amém, irmãos Nossos missionários, essa música é para vocês Foi feita para vocês Com a graça de Deus Em nome de Jesus E agora nós temos uma lembrança Para oferecer para vocês Eu queria que a Liliana Que o conselho missionário viesse aqui A Liliana é a pessoa que mais tem contato com os missionários Se corresponde, fala com eles Está numa caixinha ali, Liliana Já, pessoal, pode botar ali o outro slide O slide que é no semeador Primeiro slide aí Que está assim, uma plantinha Esse é o teu versículo Isso, o que está escrito na tela, irmãos? Olhe juntos Quem sai andando e chorando Enquanto semeia Voltará com júbilo Trazendo seus peixes Quantas vezes vocês já foram andando e chorando Não é verdade? Quantas vezes? Inspirados nessa imagem Nós fizemos uma pequena lembrança O Mário Célio, nosso artesão Que representa exatamente isso Das pedras brotando uma flor Uma flor do Evangelho do Senhor Que vocês com tanta dedicação E com tanto sofrimento Muitas vezes, né? Insistem em pregar Em perseverar na palavra do Senhor E essa lembrança que a gente quer deixar pra vocês Nós temos aqui Nós temos aqui dez lembranças Nós temos vários missionários Nós temos a capelania Então um pra barraca de capelania Um pra quilombolas E um pro casal de missionários Que veio E por acaso Se faltar alguma lembrança Porque nós temos mais missionários Do que nós esperamos Graças a Deus E não será por isso Que a gente vai providenciar Outras lembranças A festa continua Amanhã Na Igreja da Mata da Praia E a gente terá outras oportunidades Pra isso Mas eu queria que a Liniana Dê essas lembranças Agora Para os missionários Sejumba Sejumba Do Oriente Médio Que tá aqui no No Brasil Sejumba Clodi Sejumba 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 Nos funcionários No cárcel Maria Eros Enquanto a A Liniana entrega aqui As lembranças A gente poderia ouvir O Juma Sejumba Sejumba Sejumba